Está entrando no ar a Escolinha do Balanço Geral. Para aí, vem cá. Que história é essa, gente? O que é isso? Vamos sentar aqui, começou a aula. Vamos sentar aqui. Que história é essa? O que é isso, gente? Vamos sentar aí. Silêncio, silêncio, silêncio. Jorge, silêncio. Aqui, põe aqui, põe aqui. Olha, dois aqui. Ô, seu Fernando, vamos acordar, seu Fernando. Vamos acordar que a aula vai começar aqui, gente. Para você que está chegando agora no Balanço Geral, muito boa tarde. Está começando a nossa Escolinha aqui, o professor Mota. Motinha está de férias e eu estou tomando conta da turma aqui. Você estava jogando bola? Essa bola está jogando grossa, deixa aqui. Cadê o Marquinho que está atrasado, hein? Cadê o Marquinho que está atrasado? Mais uma vez para a aula. Cadê o Mota que não vem para acabar com essa bagunça? Vamos respeitar. Respeita aqui a Vanessa. Respeita a Vanessa aqui. Cadê o Mota que não vem para acabar com essa bagunça? Que isso? Ô, Marquinho, senta aí. Chegou bêbado? Tu já chegou, Mota? Vai, senta. Tu já montou, Mota. Senta. Senta para começar a aula, senta. Pala. Tu já montou, meu querido. Ninguém me fala nada. Senta. Eu posso dar aula? Eu posso dar aula ou não? Se desce tudo isso, eles ficam nessa balbúdia. E depois vão pedir para fazer cópia do meu caderno. Até vir um zinho de papel. Vamos nos comportar aqui, gente. Vou começar a aula aqui, ó. Silêncio, silêncio. Me ajuda aqui, ó, para controlar essa turma aqui, por favor. Para aí, gente. Para quem não está entendendo... Aí, o salário aqui, ó. E o salário, ó. Vem cá, ó. Para quem não está entendendo, hoje tem aula aqui no Balanço Geral. Aí, ó, atenção, vira, 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 vira. Família, Adam. Cadê o Mota, hein? Atenção. 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 Está chegando agora no Balanço Geral, não entendeu? Hoje tem aula no Balanço Geral, aula de gramática. Vocês entendem de gramática aí ou não? Muito bom. Quem é que sabe tudo aí? Grau o quê? Grau o quê? Gramática. Vem cá, Vanessa. Minha aluna, vem cá. E as árvores. A minha aluna hoje aqui... Está bem gostoso. Olha aqui, olha aqui o coisa. Não está enxergando nada. Vanessa, hoje a gente está começando aqui, claro, com diversão, descontração na nossa aula, porque hoje tem reportagem especial sua, né? Tem reportagem. Nossa equipe foi até o centro de Porto Alegre para ver se o gaúcho sabe ou não sabe. Espera aí que eu estou cega, espera aí. Vou botar aqui assim que eu consigo enxergar. Melhor, né? Nós somos considerados um povo muito oculto, né? Muito estudado. Então a gente foi lá ver se o gaúcho sabe ou não sabe palavras simples como anticonstitucionalissimamente simples de escrever, gente. Tá bom. Então hoje tem reportagem, é isso? Tem. Tá bom? O Balanço vai acompanhar reportagem especial. Será que o gaúcho sabe falar e escrever direitinho? Professor, olha aqui o que ele está fazendo. Ele não deixa sentar. Tá, depois. Agora eu tenho que tocar o programa, ó. Tem que tocar o pro Chega. Deixa eu sentar. Ô, chefe, fala aí, ó. Tem que tocar o programa agora. Silêncio. Depois a gente fala mais, que o Balanço também vai acompanhar... Silêncio. Vou falar sério agora. O Balanço também tem muita informação, viu, gente? No Balanço Geral de hoje, a tragédia no rapel. Duas pessoas morreram quando estavam praticando rapel, um esporte radical na localidade. Pra você, Ime Cap Rear. E agora vamos falar de um assunto muito interessante, que nós falamos no início do programa. Tem muita gente que diz que quem nasce aqui no estado é bairrista. Que se acha inteligente. Será que é verdade mesmo? A nossa equipe foi pra duas fazendo um teste. Como será que anda o português dos gaúchos, hein? Balança aí. Roda aí a Vanessa Pires. Esquina Democrática. Um dos pontos mais movimentados de Porto Alegre. É a capital dos gaúchos. Aliás, nós somos um povo admirado em todo o Brasil. Afinal de contas, dizem que o Rio Grande do Sul é o estado mais politizado e mais culto de todo o Brasil. Será mesmo? Por isso, a gente decidiu comprovar na prática, através de um teste que todo mundo odiava desde a época da escola. Que é o ditado, o ditado do balanço geral. Pra isso, a gente conta com a professora de português, Suzana Corrêa. Porque hoje em dia, a professora, tá todo mundo muito acostumado com corretor ortográfico, né? Com computador. E o pessoal desaprende a escrever. Desaprende de ler também, que é importante, né? E de escrever mais ainda. Se encontra muitos erros, muita confusão de palavras, né? O gaúcho ainda continua escrevendo bem. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Cai entre nós. O português é uma língua que sabe ser difícil. É bastante difícil. Principalmente o estrangeiro. Ele estranha muito devido à quantidade de regras que nós temos. Então vamos procurar a primeira vítima do ditado do balanço. Dona Estela, que adora assistir o balanço geral? Adoro, adoro vocês. Te adoro. É maravilhoso. Adoro as tuas brincadeiras. Tu é uma paixão. Então vamos participar dessa brincadeira aqui no centro? Toma a canetinha. Não vai errar não, Dona Estela. Vamos lá. Vou pegar uma fácil pra senhora. Que é assim, a gente tá no centro da cidade, cheio de lojas. Logista. Logista. Logista, ela já escreveu aqui. Então vamos ver uma segunda palavra. Quando a gente viaja, a gente viaja cheio de gente. É uma excursão. Excursão. Recém-nascido. Ah, mas recém-nascido é fácil, né? Logista, ela acertou, porque vem de loja, já tinha J no nome, né? Excursão, ela errou o X. E recém-nascido, tá? Recém é um hífen, como além, como vice, que permaneceram, de acordo com a reforma, com hífen. E aqui, nascido, vem de nascer, então tem esse sim. Tá confiante, Fernanda? Tô. Tô? Então vamos lá. Caneta na mão e a primeira palavra é viagem. Viagem é sim, Fernanda? Não quer mudar nada? A gente ainda dá chance antes da professora corrigir. Não. Tá certo? Tá certo. Professora, segunda palavra pra Fernanda. Manda a chuva. E uma coisa que, já que a gente tá aqui no centro, né, de Porto Alegre, tem muita loja, tem muita gente, gorjeta. As três estão corretas? Não, aqui é o Zó. A professora tá dando dica, não vale a professora. Bateu o martelo e bateu muito bem. São Valdomiro, então, uma pessoa culta, uma pessoa que lê bastante, né? Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. São Valdomiro, a gente tá fazendo um ditado, tá aqui a sua arma. Sem terra. A próxima é troféu. Excesso. Quando é que começam as aulas, professora? Março, março, começamos a... Eu sou o primeiro, vamos escrever. Aqui, ó, ele só errou o hífen. Troféu ele acertou porque ficou dentro das palavras oxítonas terminadas em L, permaneceu de acordo com a reforma. Mas assim, ó, ele acertou na casa que a gente tá vendo que o acento tá no E, né? A gente tá deixando ele acertar. Seria aqui... E não no U. Não no U. Não é troféu U, é troféu L. E o excesso, como vem de exceder, tá? Ele é com... X. Já temos um aluno matriculado pro início das aulas. Vou comprar meus produtos escolares, porque tá ruim. João já tá no terceiro ano, então, pensando pré-vestibular. Pode escrever, João. Vamos lá. Mais uma, professora. Privilégio. Girassol. O João Vitor não errou. Girassol foi uma palavra que, em decorrência do uso, girassol, 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 ela passou a ser escrita junta, dobrou o S pra não ficar girassol, o som de Z. Então, tá certo. Privilégio. Tá, não tem acento aqui, né? É um i. Tá. Então, privilégio também, apesar das pessoas falarem privilégio. Privilégio está correto. E pré-vestibular também. O Alexandre foi se apresentar na Marinha, tava indo embora pra casa, mora onde, Alexandre? Moro no Sarandim. Sarandim, a gente pescou ele aqui no meio da cidade. Vamos pra fazer esse ditado? Vamos, sim. Tua primeira palavra é assado. Assado. Mini saia. E uma coisa que eu tenho certeza que tu tens, coragem. Coragem. Como o bom gaúcho, que sabe fazer um bom churrasco, né? Ele acertou a palavra assado. Mini saia. Anteriormente se escrevia assim, mini saia. Com a nova reforma, se dobrou o S para não ficar mini saia. Com a queda do índice. Bom é olhar, né? Ah, é verdade. E coragem, só tem que arrumar aqui. Coragem, tá certo também. Tu tens bastante. É o meio certo. É, é o meio certo porque faltou o M no fim. Então, um e meio tá bom assim? Tá bom, tá bom. Professora, dicas pra quem tá nos assistindo em casa pra arrasar no português? Pra arrasar no português, o principal é leitura. Uma boa leitura, um bom livro, boas revistas. E o Livinho tá me esperando em casa. Tchau, até a próxima. E tá a nossa escolinha. A escolinha, deixa eu entrar aqui. A escolinha, vai, vai, que é isso? Ô turma, vamos sentar aí. Vamos sentar, pode sentar. Ô Marquinho, que que é isso, Marquinhos? Senta aí. Senta, vai. Tá bebum? Senta aí, vai. Senta. Todo mundo, engorda aí, por favor. Eu tô falando do balanço geral, quero saber se vocês aprenderam alguma coisa com a reportagem. Ô professor, olha eles aqui, eles não querem deixar eu ler meu livrinho. Vira aqui, ô Jorge, familiar, vira aí, familiar. Eu tô mandando. Eu tô mandando. Olha aqui, ó, o nosso professor aqui, o comandante, o Alexandre Mota, está de férias, eu tô aqui substituindo ele. Esses dias eu tava na, fui num lugar lá, escrevendo assim, ó. Fui numa loja, o pessoal tava fechado. Professor, olha ele, olha ele, olha ele, tá roubando meu livro. Sai, a cabeça vai sobe-se lá. Fui almoçar, tá certo ou tá errado? Fui, tava escrito assim, ó, fui almoçar. Vamos jogar papel aqui, pô? Que isso? Olha o outro aqui, ó. Fecha a conta e passa, agora me passa a rango. Vem, a Vanessa quer nota 10. Vem, Vanessa, tá de parabéns, aluna exemplar. Exemplar. Oh, para aí. Para aí. Palmas pra Vanessa. Para de jogar coisa. Apaga o quadro pra gente. Essa parte aí, apaga. Ui, ui. Sobra assim, sobra assim, não pode mexer o resto. Olha aqui, vem, ô, Jorginho. Lê isso aqui, Jorginho. Lê essa palavra aqui, ó. Qual é a palavra do dicionário? Pneu furado. Pneu furado. Ô, Vanessa, lê você aqui. Não, vai. Vou te colocar em clica. Robson, o que que tá escrito aqui, ó? Pneu, mão, que... Pneu, mão, trame, cross, cop, cross, li, co, vul, cano, cor. O que que é isso? Não, não, não. Tá, não rolou. Tá, não rolou. E o Marquinho, vem cá, Marquinho. Escreve aqui. Como é que escreve deixar? Como é que se escreve... Ô, seu Marquinho. Escreve aí a palavra deixar, por favor. Tô puxando o sábado pra se desistir. Como é que escreve deixar? Tá na frente da câmera, né, ô, apestado? Professor, esta aula está uma barriguinha. Como é? Olha aqui, como é que ele me escreve deixar. Esse aqui tem que ter coragem com N. Olha, aqui tá errado. Errou. Errou. Pediu? Olha, errou. Gente, a gente brinca aqui, mas é sério, né? Ô, Vanessa, você que faz a reportagem, né? Ô, professor, que burro da zero pra ele, hein? Ai, meu Deus. Tô jogando água aqui. Olha a minha chapinha, rapaz. Olha. Ah, gente, olha aqui, ó. A gente... A gente tentou fazer a escolinha do balanço, mas a gente fica por aqui, viu? Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. O balanço volta amanhã e a gente chega nesse clima de outlastão aqui com a brincadeira que a gente criou aqui. A escolinha do balanço geral. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Pode aplaudir.